É mais uma né, pega a visão, Mike, J, BG, S, ó Nós de no cap, no corte, sente-se back, no love Pô que se der na mira da Glock, Glock acelera o limite da Porsche Estou nessas ruas, Air Force, Paco Rabanne, preto na moda Nós incomoda queimando o rachista, no pote essa grife cantando o que vive Minha no, minha novinha no toque, pode, gosta de gastar malote Job, fuma de todo meu bank, pede, senta forte, fode, fode Os menor, os menor de mim são cumpridos, voando bem alto, passagem É bala, é bala nos ratos, preto e cabida, antes o asfalto, sou terra batida Nós vira com a preta, nós que marola, cês gostam de nós, é que desembolam De fato, meus mano aqui tem o molho, fumaça desse bloco te deixa tonto Uh, ela me enola em ação, deixa beber que já tô na missão Só não se apega que é tudo ilusão, meu peito vazio só tem ambição Se ela não quer, não se envolve, mijo na cara e gasto não é tão forte Chapada de boldo, cê tá forte, toda molhada no banco da Porsche Muito cash, fumaça pro alto, os moleque é sick, os moleque é bravo Os moleque investe, o retorno é alto, mente é milionária, nós segue avançado Nós de no cap, no corte, sente-se back, no love Poucas ideias na mira da Glock, Glock acelera o limite da Porsche Nós de no cap, no corte, sente-se back, no love Poucas ideias na mira da Glock, Glock acelera o limite da Porsche Essa porra que nós faz é trevas, suba a banca da Porsche Cuspindo barra igual a R, cantou o safra na fafeja Joguei Lacoste no meu peito, ela quer sentar pônei, quer sentar pônei, ela quer sentar pônei Meu mano lavando dinheiro, meu mano ganhou respeito, ganhou respeito, antes tem conselho Essa bitch que é do Ticabana, essa porra vale o preço da escama Eu vou no toque enquanto ela me mama, eu tô no corre só fazendo grana Eu vou no cap, 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 A CIDADE NO BRASIL